A campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira, dia 25. As unidades básicas de saúde de Lagoa Vermelha começarão a vacinar as pessoas pertencentes aos grupos prioritários, incluindo crianças maiores de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde, segurança e salvamento, professores, caminhoneiros, pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, pessoas em situação de rua, população quilombola, povos indígenas e população privada de liberdade. Importante ressaltar a necessidade de possuir um documento de identificação para receber a vacinação, CPF ou cartão SUS. Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de extensão de cílios, fio a fio e volume russo, realizado através do programa RS Qualificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de abril no formulário disponível no site da Prefeitura. Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico pelo telefone 3358-9130. Na próxima segunda-feira, dia 25, a Secretaria Municipal da Saúde inaugura a nova Unidade Básica de Saúde Centro, o Postão, localizado ao lado da Escola Polivalente, no bairro Nunes. O novo postão possui instalações amplas e modernas, que vão contribuir para a melhoria e ampliação dos serviços de saúde oferecidos para a comunidade. A Secretaria Municipal da Saúde informa que, com a inauguração do postão, haverá remapeamento das áreas de cobertura das Unidades Básicas de Saúde de Lagoa Vermelha. A lista com as regiões de atendimento distribuídas por unidade pode ser conferida no site da Prefeitura. Para outras informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde pelo telefone 3358-9600. Esse foi o informativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Legenda Adriana Zanotto